Novilã News, resumo de novelas Nos tempos do imperador, capítulo 115 Tonico afirma que Zayla lhe revelou a identidade de Samuel e Olo, Cândida e Guebo não acreditam quando a moça nega Luisa pode se complicar por ter dado a Samuel uma carta falsa de alforria Zayla expulsa da casa de Tonico e pega as provas contra o deputado Lota pega dinheiro emprestado com Lupita e trama contra a rival Quinzinho, Prisca e Lário conseguem fazer Vitória desistir de denunciar Clemência Zayla pede perdão a Samuel e afirma que entregará Tonico para a polícia Para se vingar de Zayla, Madame Lambert queima as provas contra Tonico